É essencial que esse acolhimento seja feito com essa família que deve estar tão angustiada e distante do paciente. De que forma que é feito na prática, doutor? Olha, a gente veio se organizando à medida que as coisas foram acontecendo. A gente precisou de se readaptar continuamente porque a gente não estava preparado para tudo que está acontecendo. Mas, basicamente, o que a gente faz é utilizar a tecnologia a nosso favor. E aí, logo pela manhã, os familiares recebem um boletim médico, um boletim simples explicando como é que está a condição de saúde do seu familiar. Esse boletim é encaminhado para um familiar que fica responsável por transmitir a notícia para o restante da família. E aí, logo em seguida, ele tem a opção de responder esse boletim que a gente encaminha por aplicativo de celular mesmo. E aí, eles trazem os questionamentos, as dúvidas, as angústias, as necessidades. E aí, nesse time, a gente tem vários profissionais de saúde. Temos terapeuta ocupacional, psicólogos, assistentes sociais e uma equipe médica. Existe um time de comunicação, esse médico não é o médico que está lá na enfermaria dando assistência, mas é um médico que fica responsável apenas por fazer a interface entre a equipe, o familiar e o paciente. E aí, de acordo com a demanda, a gente pede para que cada profissional ou entre em contato com a família, ou entre em contato com a equipe para retirar as dúvidas, ou passe as informações necessárias. E o senhor tem percebido, vocês têm percebido melhora dos pacientes por causa desse contato com os familiares? Ah, a melhora é visível. Inicialmente, quando a gente estava se organizando, aconteciam situações em que a gente ainda não estava preparado para lidar. Eu me lembro de termos internado pacientes que queriam, como estavam sozinhos, isolados, e só recebiam assistência por pessoas paramentadas e que não dava para mal reconhecer o rosto dos profissionais, muitos pacientes queriam sair, queriam ir embora, pediam para ir embora. A gente precisava de ir lá, acolher, orientar. Hoje em dia, a gente percebe que os pacientes se sentem muito mais acolhidos e conseguem lidar com essa angústia, essa ansiedade, essa incerteza com mais facilidade. Além disso, a gente também organizou, junto com a equipe da nutrição, mensagens positivas para esses pacientes. Então, todo dia, no café da manhã, eles recebem, junto com a caixinha, com a marmita do café da manhã, mensagens positivas, de incentivo, de otimismo. A gente explica para eles que todos nós estamos nos esforçando para que ele se recupere. E, além disso, também a equipe da terapia ocupacional criou um jornalzinho. A gente começou a perceber que muitos pacientes ficavam angustiados, alguns pacientes não sabiam o que estava acontecendo fora do hospital, como é que estava a situação do mundo lá fora. Então, a gente fez um jornalzinho para informá-los, também para ajudar a passar o tempo, com poesia, com textos, com caça-palavra, com piada, com coisas para fazer o dia a dia ficar menos pesado lá na enfermaria.